Ah, meu Deus, mano. P.K., vem. P.K., vem. P.K., eles rincharam. P.K., esquerda. P.K., vem. P.K., você vazou. P.K., eu pirei, 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 pirei tudo. Eu não acho que empurrou de novo. Caralho, gente. P.K., em cima. 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 P.K., um tiro. P.K., um tiro. P.K., só um manches. P.K., 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 lá, deixa. P.K., não vinha. Salve ele, salve ele. P.K., só um. E agora ele ganhou, boa velho Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um ala É tua Jogou muito a viagem Mas vai, vamos matar Esse moleque quebrou, viagem E eu vou... Deixa o batado O meu som mudou a DP, Sazin Colocou Me, do Zenão Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Mas não pode mandar Tá avançando aqui no meio, tá avançando aqui no meio Ah, mas dá um rápido Tem que acabar em defender Ah, beleza Bt1 Tiro, ele, ultimo ele E um, dete-popsou, dete-dê outro Bt2, bt2 Bt2 Bt1 Bt1, Bt1 aí em cima Backup 1 aqui, um tiro comigo 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 2 comigo, 2 comigo, escuta calma, 2 comigo E tem um, E tem um, E tem um Esse cara, mano, nem sei quem me atirou, mas meu Deus do céu Sou você, pai Vou aguentar o outro Não vou aguentar o outro Tem baixo, tem baixo, tem baixo Tem baixo, tem baixo O que é? O que é? O que é o que é? Tá Acertou, hein Nossa, eu não Não é possível, mano Os dois é ele Tem um atrás de celeros de lá Contei na doze Ah, não tem um Não, não é que tu bugou Esse médico vai ver só É um homem O Alan, eu dei um capa de 109 Fiquei um tiro, vai achar em mim Dê que eu Finalizei, finalizei Cuidado, vou rodar a doze por lá Só o Joe tem que morrer, né Só o Joe Dê que esse lixo